Como restaurante, há menos tempo, mas como casa de comércio, há mais de 100 anos, porque já era dos avós do meu marido. Portanto, já está na terceira geração. Era dos avós, passou para os pais e agora... Daí ser solar dos pintores, porque pintor é mesmo nome de família. Este doce, eu já fazia isto há muitos anos, mas, entretanto, fazia estas queijadinhas, umas de cenoura, umas de canela, fui andando, até que depois fixei este, pronto, que mais saída tinha, que eu ia ouvindo a opinião dos clientes, e ele dizia, ah, Dona Áurea, faça assim, porque assim, estes são mesmo os certos. E, então, assim foi. Isto aqui no concelho, havia os charnequeiros, porque eram um bolo da charneca. E, então, eram os charnequeiros. Isto é, mais ou menos, uma família dos charnequeiros. Pronto, como estávamos na Majoeira, nós pusemos, decidi pôr os Majoeireiros. E daí ficaram os Majoeireiros e, pronto, os ingredientes. É leite, limão, ovos e o açúcar. O açúcar. Só o que se dizia Mãe Maria, uma hora de forno. Comem a sobremesa e depois comem com café. E há quem não quer, come com sobremesa, com canela, outros sem canela, com uma pastelnata. Para mim, acompanha bem o vinho do Porto. Eu gosto muito do vinho do Porto e com a canela e o Porto, um bom Porto, sabe-me sempre bem.